E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí pra convidar vocês para ir no Anime Festival 2017, a segunda edição do Anime Festival, hein gente? Dessa vez vai ser no Minas Centro, dia 20 e 21, agora de maio, e vai começar às 13 horas, vai até mais ou menos umas 20 horas, no sábado e no domingo. O primeiro Anime Festival foi muito foda, agora esse vai ser mais foda ainda, hein gente? Vamos lá, vamos comparecer, vamos de cosplay lá, vamos comparecer os cosplays todos de BH, que eu sei que tem muito cosplay foda aqui, viu? E se você me ver lá, dá um chute na minha bunda, tira foto comigo, vamos lá, vamos comer, tem comida gostosa pra caramba lá, só não me chama pra ir naquelas banquinhas de miniatura que eu vou acabar gastando todo o meu rim ali. Beleza então gente, é isso por enquanto, espero vocês lá no Anime Festival lá, a gente vai se encontrar, vai ser muito bacana e vamos fazer esse evento ser mais foda que o primeiro, hein? Pro próximo ser mais foda do que esse e dominarmos o mundo! Vou bem Renato, desculpa aí. E valeu então gente, falou e até o Anime Festival!